Será outra vez o Augusto Nunes, agora com a Yara, à porta fica a Marta Bradão com o Gaspar e prepara a Susana Ruda com a Petra. A Yara também é uma flatcote de triva e o Augusto Nunes representa o clube sinófilo do Alentejo. No dorsal da Yara é o número 17. Uma recusa. A Yara também é uma recusa. E como já perceberam, se o cão faz o obstáculo no sentido contrário àquele da ordem da abordagem, será eliminado. E foi isso que aconteceu à Yara quando estava a fazer uma prova fantástica. Palmas para o Augusto Nunes e para a Yara. Vamos continuar. E agora será Marta Bradão.